As imagens mostram Diego Gabriel da Silva, o sócio gaúcho do empresário Samuel Ebert de Mello, dentro de uma ferragem em Santo Antônio da Patrulha. Ele aparece escolhendo duas pás e uma enxada. Depois, compra três metros de lona preta. É o mesmo tamanho da lona enrolada no corpo da vítima quando foi encontrado na madrugada de sábado. O vídeo é uma das principais provas que apontam que Diego aplicou um golpe em Samuel e cometeu o assassinato. Ele devia cinco milhões de reais ao mineiro por conta de uma negociação de 11 veículos. Nós estamos analisando de celulares, de mensagens, sim, aponta que havia uma desconfiança ali. Naquele momento, estava acontecendo tudo muito rápido, do Samuel em relação ao sócio. Havia essa desconfiança. Só que aí, claro, nós acreditamos que ele não teve tempo. Ele foi possivelmente rendido, levado para Santo Antônio da Patrulha e executado possivelmente nesse local, nesse pequeno bananal, porque havia a casa abandonada, um bananal grande e um pequeno. No pequeno, próximo do riacho, ele foi executado, a princípio, com nove tiros nas costas. Não foi torturado, foi morto ali mesmo. E o corpo foi enrolado numa lona e deixado ali. Eles não conseguiram cavar, como a gente falou, porque o chão era muito duro. E nós temos essas provas porque eles compraram pás e lona. Diego já está preso junto com uma outra pessoa que também teria participado do crime. Agora, a polícia foca em encontrar os veículos negociados. Hoje, o corpo de Samuel foi velado em Minas Gerais com a presença de amigos e familiares. O empresário deixou três filhos. Obrigado. 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 Obrigado.